Há quase um mês, Ivani tenta, sem sucesso, descobrir o que aconteceu com o filho dela, o piloto de avião Bruce Lee Carvalho dos Santos. Para Ivani, que veio da Inglaterra após o desaparecimento do filho, a Polícia Civil de Goiás não estaria dando atenção ao caso. Por isso, na companhia do novo advogado, contratado para acompanhar as investigações, ela esteve na sede do Ministério Público de Goiás para pedir ajuda dos promotores de justiça. Espero que eles me ajudem e ajudem a encontrar meu filho, procurar meu filho, porque a Polícia Civil não está fazendo nada. Eles até agora não fez nada, nem quebrou o sigilo, não tem empenho. Eles não estão empenhando em nada, eles não estão fazendo nada. Nós resolvemos procurar o Ministério Público, porque é o fiscal da lei, é o que controla a atividade externa da Polícia Civil, para que o Ministério Público possa acompanhar essa investigação, possa fazer apontamentos para ver a legalidade dos atos e se esses atos que foram praticados até agora estão acontentos, estão realmente satisfazendo a investigação. Bruce Lee Carvalho dos Santos desapareceu no dia 12 de dezembro. Nesse dia, ele telefonou para Ivani, que mora em Londres, avisando que iria fazer uma viagem para o Mato Grosso. Desde então, Ivani não conseguiu mais falar com o filho. Ele falou para mim assim, mãezinha, nunca esqueça que eu te amo muito e assim que eu chegar, eu mando notícia para a senhora. Só. Foi a última vez que eu falei com ele. E disse que para onde ele iria, não teria sinal de celular. Não teria sinal de celular, mas não era para me preocupar que assim que ele chegasse, ele me dava notícia. No dia seguinte ao desaparecimento de Bruce Lee, um chaveiro foi contratado para abrir a casa do piloto. De lá, foram retirados esse carro, um telefone celular e um notebook. O chaveiro foi levado até a casa do piloto nesse carro branco, que aparece nessas imagens de câmeras de segurança. Com medo, o chaveiro não fala mais sobre o caso. Mas dias após o sumiço de Bruce Lee, ele conversou com nossa equipe por telefone. Esse rapaz, ninguém sabe quem foi, passou lá e falou assim, vamos ali abrir a casa para nós. Para mim ali, vamos ali abrir uma casa para mim, que eu tenho que pegar o celular lá dentro. Aí um soldado nosso, um amigo nosso, foi lá e abriu o portão e a casa para ele pegar o celular. Agora, pela foto que foi mostrada na mídia aí, seria o Bruce Lee ou não? Não, não, não é o Bruce Lee não. Um outro detalhe também chama a atenção. Um homem teria tentado descontar um cheque de Bruce Lee com a assinatura falsificada, nesta agência bancária de Goiânia. O advogado da família do piloto não acredita em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nós não acreditamos nessa possibilidade, com base nesses elementos que estão, que foram repassados, inclusive no telefone da Dona Ivani, informações que ele teria feito um voo para o Mato Grosso após o dia 12 e que após foi passado mensagens através de um Instagram, inclusive com perfil falso, dizendo que o avião teria caído na Bolívia e que isso não era para os familiares acionar a polícia, a investigação, porque senão a coisa ia ter represários contra a família. A mãe do piloto, Bruce Lee, diz que decidiu procurar o Ministério Público porque as investigações da Polícia Civil até agora não teriam surgido muitas novidades. E ela teme que com o passar do tempo, muitas informações relacionadas ao caso podem desaparecer. Muitas perguntas estão sem respostas. Quem levou o chaveiro para abrir a casa do piloto? Quem é o dono do carro que foi retirado lá da casa de Bruce Lee? Por que levaram o notebook do piloto onde estaria um plano de voo da empresa que ele teria sido contratado? Perguntas que, segundo ela, estão sem respostas. A Ivani diz que já prestou depoimento na DEIC, Delegacista Dual de Investigações Criminais, mas até agora não conseguiu conversar com a delegada encarregada do caso. E um detalhe que surgiu nesse depoimento que ela prestou aqui no Ministério Público é de que, além do filho dela, o Bruce Lee, uma outra pessoa também estaria desaparecida. Esse homem que está desaparecido teria envolvimento com o tráfico de drogas. Tanto a família desse homem quanto a dona Ivani estariam recebendo ameaças para não denunciar e nem cobrar providências para esclarecer o desaparecimento do piloto. Então, na verdade, são duas pessoas desaparecidas, o Bruce e o Francisco? E o Francisco. Só que esse Francisco, a família dele não quis fazer boletim de ocorrência, porque disse que foi ameaçado. Eu fui ameaçada também, mas eu jamais deixo de fazer. É meu filho. Como é que foi feita essa ameaça para a senhora? Só isso, falando que não era para envolver a polícia, porque se envolvesse a polícia eu ia ter problema. E chegou a dar uma notícia do avião? Ele só falou, para mim, falou que o avião tinha caído na Venezuela e tinha pegado fogo e não tinha sobrevivente. Para a família do Francisco, eles falaram que caíram na Bolívia e tinha pegado fogo e não tinha sobrevivência. Olha, onde está o avião? A senhora acha, então, que eles estão ameaçando para vocês não cobrar a investigação? Para não cobrar a investigação. Para não cobrar a investigação. E a polícia não está fazendo nada. Ivani mostra no celular essa foto como sendo de Francisco Anderson Pereira, conhecido como Mangulão. Ele também sumiu no mesmo dia que Bruce Lee. Francisco seria o dono do carro que estava na garagem da casa do piloto. Nesse áudio, a suposta namorada de Francisco admite que o notebook de Bruce Lee estaria com ela. Vou entregar o computador e o carro que eu deixei lá na garagem, entendeu? Então, tipo assim, eu não quero nada dele. Eu quero só ter paz, tranquilidade. Porque eu não sei de nada. Se eu soubesse mais alguma coisa, eu ajudaria, lógico. A principal suspeita do advogado é que Bruce Lee tenha sido contratado para transportar drogas ou outros produtos ilícitos. Nós não temos elementos para dizer se ele já tinha feito esse trabalho anteriormente. Até porque ele era piloto de avião, ele pode ter feito outros trabalhos anteriormente. Se ele se envolveu com um tipo de pessoa que fazia tráfico de drogas, a gente não tem esse conhecimento. Mas essa situação atual está mais para que ele tenha feito alguma coisa nesse sentido. Mesmo com a suspeita do advogado e as notícias da queda do avião, Ivani não perde a esperança de encontrar o filho com vida. Com a ajuda do Ministério Público, ela espera esclarecer o caso. Um mês, hoje já é nove. Vai fazer um mês que ele está desaparecido. E nenhuma pista? Nenhuma pista. Tem que ter uma pista.